O acesso a crédito é uma questão bastante sensível para os pequenos negócios. Para falar sobre isso, temos aqui hoje com a gente Daniel Gomes, da Nexus, que vai explicar como que ele impacta essa área. A ideia da Nexus surgiu para resolver o problema de dificuldade de acesso ao crédito da pequena e média empresa. Então, a gente vê um mercado financeiro muito concentrado pelos grandes bancos, que acabam, muitas vezes, não atendendo o pequeno empresário. Foi o que a gente viu nessa última crise, por exemplo. Então, a gente criou uma plataforma que é 100% online. Então, quando a empresa precisa de um crédito, ela acessa o nosso site, ela faz uma solicitação online, faz o upload dos documentos. Então, não tem aquela questão de visitar uma agência, tomar um café com o gerente do banco, levar uma pia de documentos. É um processo muito mais fácil. Em até dois dias úteis, essa empresa tem a resposta se está aprovada ou não. E o que é interessante é que a gente está mudando o modelo de negócio, porque quem financia são, muitas vezes, os próprios clientes. Então, a gente conecta as empresas que precisam do crédito com os investidores. Então, se tem um investidor que quer investir porque é cliente, ou porque acredita naquela causa e quer apoiar, então, isso é interessante porque a gente dá esse empoderamento para as pessoas, para a sociedade. E é isso. O empreendedorismo que transforma tanto o modelo de negócio de acesso ao crédito, quanto o acesso ao crédito em si. E aqui é Marta Gabriel, para o Sebrae Digital.